Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer que nós entendemos o Partido Socialista deste requerimento naquilo que temos que verificar e depois no caso concreto da atuação da Autoridade Tributária e a Doaneira que se move aqui sempre em dois aspectos que não é fácil muitas das vezes na prática conciliar mas que tem que se procurar a melhor medida e que é o equilíbrio entre o combate à evasão fiscal e por outro lado os direitos, assegurar os direitos e garantias dos contribuintes. E se o modus operandi, as operações, as atuações da AT, por outro lado também a medida das penhoras ou seja, se para garantir uma cobrança coerciva de uma dívida de um euro se justifica proceder à penhora de um veículo automóvel em bom estado. E é este equilíbrio entre aquilo que é a exigência do cumprimento das obrigações dos concidadãos ao nível fiscal que a AT tem que prosseguir, mas também assegurando a defesa dos direitos e garantias dos contribuintes. No caso concreto que tem sido noticiado de Valongo parece-me que resulta, chegada a esta audição com o Sr. Secretário de Estado e olhando às audições e debates que já se fizeram inclusive no plenário que há um amplo consenso de que esta medida do caso concreto da operação da rotunda de Valongo houve alguma desproporção. Esse consenso já existe nos partidos, no Parlamento, na própria administração tributária e no Governo, porque também é bom salientar que o Governo não teve conhecimento prévio da operação e o próprio Sr. Secretário de Estado a considerou desproporcionada, levando inclusive a que houvesse o seu cancelamento. Portanto, ninguém está a apoiar ou a concordar absolutamente com o que se passou e com o que foi relatado. Por outro lado, convém também esclarecer o seguinte. Destas audições não podemos deixar de manifestar alguma perplexidade porque alguns grupos parlamentares, no seu exercício legítimo da sua liberdade, mas também temos que ficar perplexos quando alguns grupos parlamentares parecem estar muito admirados por acontecerem este tipo de operações com visibilidade externa. E, portanto, também é importante esclarecer se as operações de rua, se as operações no exterior, chamadas operações com visibilidade externa, só aconteceram neste Governo, ou se é uma prática que já aconteceu no passado e com outros Governos. É porque houve algumas senhoras e senhores deputados, e portanto eu quero também que fiquem esclarecidos, que parece que só agora é que tomaram conhecimento que a Autoridade Tributária e a Doaneira faziam operações com visibilidade externa, e sim em fiscalizações de rua e com outras instituições. Portanto, isto é só agora que acontece na Autoridade Tributária e a Doaneira. Depois, dizer que a senhora diretora da AT referiu já que os planos de atividades das direções de finanças regionais não são obrigatórios e não carecem de aprovação formal, porque resultam de competências próprias da autonomia funcional da AT. E, portanto, pedimos também ao senhor secretário de Estado, de facto, e já aqui foi feita a pergunta, que esclareça se no caso concreto da Direção de Finanças Regional do Porto, se havia conhecimento e se havia acordo a expresso, objetivo, conhecedor, por parte do Governo, que esta ação ia ser desenvolvida nos exatos moldes, como agora parece ter sido relatado, mas também aguardamos a auditoria para apurar a veracidade, porque também nem tudo o que vem na comunicação social podemos ser dado como factos adquiridos. E, portanto, aguardamos a auditoria e o inquérito que está a ser feito. Mas gostávamos, de facto, de esclarecer-se este aspecto. Por outro lado, parece-me também que resulta, já claro, que alguns grupos parlamentares, alguns partidos, estão a questionar, e pode ser uma questão interessante, não tanto o papel do Governo, mas, e sobretudo no caso concreto, mas a interpretação que a autoridade tributária do Aneira faz, e através dos seus trabalhadores, da sua autonomia funcional. E podemos discutir isso. E parece-me que alguns grupos parlamentares estão a levar a discussão para esse caminho, sobretudo depois da audição de hoje de manhã, com os representantes dos trabalhadores da ATE. E também gostávamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre essa matéria. Se aquilo que é a autonomia funcional e o desempenho no dia-a-dia dos trabalhadores da ATE, eventualmente, estão a interpretar essa mesma autonomia funcional de forma abusiva e desproporcional, e essa é a prática corrente da autoridade tributária e aduaneira. Por último, Sr. Secretário de Estado, nós pensamos e saudamos que tem sido feito um caminho de valorização da autoridade tributária aduaneira, por um lado, e por outro lado, de reforço de mais transparência, de uma melhor relação com o contribuinte e assegurando os seus direitos. O exemplo disso mesmo foi a medida de proteção da casa de morada de família e impedir a sua penhora em processos de execução fiscal. Mas também foi criado um grupo de trabalho por este Governo, precisamente para melhorar a relação entre a autoridade tributária e os contribuintes. E gostaríamos também de saber resultados desse grupo de trabalho. Por último, mesmo para terminar, tem-se citado durante estas audições a questão da cobrança coerciva de dívidas não fiscais. Cotas às ordens profissionais, protagens, e estas dívidas não fiscais, que depois são cobradas coercivamente pela AT, geram muitas das vezes, e foi dito aqui pelos próprios trabalhadores da AT, situações de revolta, de alguma incompreensão por parte do contribuinte, porque não têm plena consciência e conhecimento, por um lado, às vezes, da existência dessas próprias dívidas, de como se processam e como atingem, às vezes, determinados valores e depois da forma como são cobradas coercivamente. E era perceber se há medidas, se há perspectivas de se melhorar o aspecto da cobrança de dívidas não fiscais por parte da AT.